Salve Oxum! Dourada Senhora da Pele de Ouro! Bendita são tuas águas que lavam meu ser e me livram do mal. Oxum, divina rainha, bela orixá, vem a mim. Caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor de paz. Torna-me doce, suave e sedutor como tua és. Oh! Mamãe Oxum, proteja-me, faça que o amor seja constante em minha vida e que eu possa amar toda a criação de Olorum. Proteja-me de todas as mandingas e feitiçarias. Dai-me o néctar de sua doçura e que eu consiga tudo o que desejo. A serenidade para agir de forma consciente e equilibrada. Que eu seja como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso dos rios. Entre cortando pedras e se precipitando as cachoeiras, sem parar nem ter como voltar atrás. Apenas seguindo meu caminho. Purifique minha alma e meu corpo com suas lágrimas de alento. Salve Oxum!